E fica de 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 Brota no Haiti com as tuas amigas safadas Neném, fica de 4 Vai, 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 vai ML vai passando No baile do Haiti, a pirã se amar Ela vai rebolando jogando a bocinha Vai, 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 vai Vai desce com a xereca Eu sou um jovem jovem Eu sou um jovem jovem Hoje é é meu fogo, sou a ferida ML, ML, pode ser um gostoso ML, 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 grita branco, eu sou branco ML, 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 ML Tá no Haiti Tá no Haiti Quem viu a nova lá que eu lancei lá no Twitter? Vamos de novo Pode, 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 pode Aí vai vendo aí, vem Pode, 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 pode Começou de jeito certo Pode, 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 pode Visão, meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço Tá entendendo? E essa foi a nossa história Brigar com tudo, mas a mania pilota Brigar por tudo, mas a mania pilota E brigar com tudo, mas a mania pilota E brigar com tudo, mas a mania pilota E brigar com tudo, mas a mania pilota E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bota que ele clica Não é nem mais ideia, não tô de bem mole E o meu truta pra você, eu pego nessa Tata de mamaruga e brilho É que eu sei que eu tô com licitação Eu vou descer no saco, pegue Subindo, vou lutar Fica de fato, vai de fato Rebola, 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 no meu caralho Eu sento em minha frente, vai de fato Quando o meu lado já acaba, mano Eu sento em minha frente, vai de fato Bota a base rasteirinha O Iraque é foda Ela me faz de Itadalão Volta por cima e me dá no Cetá Ela me faz de Itadalão Volta por cima e me dá no Cetá Volta por cima e me dá no Cetá Ele faz de Itadalão Ela vai para frente, ela toma na chota Ela vai para trás, ela toma no C Ela vai para frente, ela toma na chota Ela vai para trás, ela toma no C Então vende, eu não trago saudade de mim Você sempre assim, vende uma barra na frente dos outros Depois vou chorando ligando pra mim Bitch que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Passamos melhores amigos Pedi que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Passamos melhores amigos Pedi que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Passamos melhores amigos Tá com saudade do TNT, bate o doque é no vantico Tá com saudade do TNT, bate o doque é no vantico Tá com saudade do TNT, bate o doque é no vantico Tá com saudade do TNT, bate o doque é no vantico Tá com saudade do TNT, bate o doque é no vantico Tá com saudade do TNT, bate o doque é no vantico . . Pega ela, massa ela, pega ela, massa ela, não machuou de um tiro Pega ela, massa ela, Pega ela, massa ela, taxa ela, taxa ela, caixa ela, caixa ela O teu mais bravo é o DJ kalian-se Na hora da treta ela cai na cagulhada, gemido baixo, tesão estampado na cara Visão, meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendo? 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 Tá soltado, fudiu O que você tá ensinando O que você tá ensinando O que você tá me amando E faz sentir calar frio Falindo white Transfede a brisa do vento Em suas vibrações Pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou Só fundamental, falta imensa Que vou levar em quadro quando pular, deixe a cabeça Se não morrer Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, cara surta a cabeça do pau É já pulei Do bebê que começou a chorar De seguir com seus lábios a dor Vai, 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 vai Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, cara surta a cabeça do pau É já pulei Do bebê que começou a chorar De seguir com seus lábios a dor Vai, vai, vai Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, cara surta a cabeça do pau Já pulei Do bebê que começou a chorar De seguir com seus lábios a dor Vai, 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 vai Invencionado com essa vinda Passou, tá um bico fudinho Eu vou te ensinando Eu vou te ensinando Que eu tô te ensinando E eu tô te ensinando Que eu tô te ensinando E faz sentir calafrio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Transfede a brisa do vento Em suas vibrações Pouco os minutos pra conhecer A química bateu a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou Só fundamental falta em mim Não vou te ensinando Já pulei Que me deixa na ponta do pé Na mão, cara surta a cabeça Só me beijar Do bebê que começou a chorar De seguir com seus lábios a dor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pra ver Que ی